aí ó loucura que será que significa isso doidura ou loucura aí gente para nós aguentar boa tarde pessoal pessoal agora vou fazer um tour pelo nosso motorhome ai meu deus do céu bom como a vida de motorhome é assim mesmo né tudo no início gente para a gente se livrar do aluguel para poder fazer o que tem de fazer aqui na casa a gente vai ficar pagando água e luz para o meu cunhado aqui naquela casa lá tá a gente tá na rua aqui ó né aí o que que significa aí meu marido vai ixi bem só olha gente a gente acaba até perdendo as coisas meu deus que dói o pudim gente olha o ouro que delícia então a gente teve que pôr essas essas mantas aqui gente de emergência manta de emergência térmica é pra gente suportar o calor aqui dentro e aí ó com essas mantas aqui tá medindo 35,6 graus céus né o que antes tava quanto pai 38 30 quase 39 tava quase 39 graus gente depois da manta tá isso aí vai melhorando conforme é vai colocando a placa solar aqui é desse lado a gente não colocou ainda porque o lado do sol tá mais desse lado né então como todo motorhomeiro até que nós não somos expulsos daqui vai ficar aqui a misericórdia gente mas é isso tá mas em meio tantas essas coisas gente tem que dar graças a deus a gente porque a lorena que você está sentindo aí ó fez um desenho bom né lindo minha filha desenhista ela é artista o meu espelho lá dá um tchauzinho então é isso pessoal por enquanto vai ser isso até a gente achar o lugarzinho certo aqui que eu não sei só minha marido que sabe né para fazer o banheiro né né pai é assim né olha aqui pra lá aí a gente vai fazer o banheiro que eu não sei onde é o quarto vai ser aqui mesmo está o colchão no chão né agora vai ser assim um bom tempo e vamos que vamos né a vida que segue né gente aquilo que ela falou a mulher olhando para o girassol olha que lindo olha lá o filho tá lá preso lá dentro é você tem que tirar porque ele é vidro e eu fiz esse gente ali tem nossas cachorras ali no fundo é e as nossas cachorras ficou ali na casa do meu cunhado por enquanto né mas ele tem que ir lá arrumar aquela bagunça lá ó e é isso é isso pessoal lá onde fica lá a minha cachorra né ela fica ali até a gente arrumar ela para por aqui dentro porque a gente vai levar ela aqui dentro também né esperar organizar aqui marco cansado né marco Deus me perdoe coitado do meu gordo nem me filma minha cara tati nem mesmo preservar bonita gente ai minha plantinha aqui gente Lorena vem pra cá começou griteiro já gente de família essa plantinha eu vou deixar ela por aqui acho que eu vou pôr essa na geladeira porque é lá que ela tava né minhas plantas tá tudo lá no sol Lorena tem que ir lá tirar as plantas do sol sabia então é isso pessoal graças a deus a gente conseguiu mudar hoje e tem que arrumar tudo né é isso aí mesmo tem que fazer a temperatura diminuir agora tá fogão tá desse jeito a minha só minha flor também do meu marido pela primeira vez na vida ai ai é isso pessoal fica com deus não prometi que eu vou minhas mochilas tá ali tchau fia prometi que eu ia mostrar pra vocês passo a passo então gente eu tô mostrando passo a passo tá isso aqui ó é uma manta térmica que a gente colocou pra pra inibir o calor né porque ninguém aguenta né ó a frente também agora falta essa lateral inteirinha até gostou gente tá muito bom tá beijo fica com deus e até o próximo vídeo fui falou mano